Seja bem-vindo ao canal Multibolaço, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão Como sempre, com muitas informações pra vocês, então ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Tá chegando pela primeira vez aqui no canal? Por favor, já se inscreva, ative o sininho das notificações Porque nós gravamos de dois a três vídeos por dia aqui no canal e você vai estar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão Beleza? Dito isso, ah, pedi pros senhores seguirem a gente lá no Instagram, né? Conteúdo sendo postado todos os dias, tem notícia, tem meme, tem muita coisa legal Tem uns cortes do Futebol Aço Podcast que vão ao ar lá também, então dá essa moral e segue a gente lá no Instagram Futebol Aço Vaz, tá bom? Estamos na meta aí de chegar aos 120 mil seguidores por lá Ajuda esse trabalho a continuar crescendo, beleza? Bom galera, no primeiro vídeo do dia aqui, a gente vai trazer um trecho da entrevista do Pedrinho Que ele concedeu ao brilhante jornalista Igor Rodrigues, ex-Grupo Globo Hoje tem o seu canal, o canal do Igor Rodrigues Por favor, se inscreva no canal do Igor Rodrigues Ele tem aí feito vlogs aí nos jogos, conversando com os torcedores, fazendo uma bagunça absurda E agora tá com quadro de entrevistas dele também O Igor é um cara bem legal, tá sempre lá em São Jamalho, fazendo matérias incríveis Então por favor, dê essa moral e sigam o Igor Rodrigues aqui no YouTube Já dá um pause aí e se inscreva no canal dele Tenho certeza que você vai ver esse trecho aqui e vai querer se inscrever logo depois, tá? Antes de eu trazer pra vocês aqui um trecho e explicar melhor do que se trata Pedir aos senhores e a lembrar que quarta-feira o enorme e o gigantesco da colina vai a campo Contra o Atlético Paranense pela Copa do Brasil E a Betfair é patrocinadora máster do Clube de Regatas Vastagama E nossa parceira aqui no canal Futebolaço Ao se cadastrar na Betfair, você ganha 600 reais para fazer apostas grátis ao longo de 40 dias São 15 reais disponíveis desde que você se cadastra pelos próximos 40 dias Além disso, você tem direito a participar de 10 superpreços Que são as promoções que eu trago pra vocês aqui E há 10 supercotações Que é você chegar, fazer uma aposta específica, aplicar a supercotação E ele valoriza ali a odd pra você, beleza? Inclusive, tem uma promoção rolando pra Vasco Atlético Paranaense Se o Vasco marcar um golzinho contra o Furacão, tá pagando 4.0 O limite máximo dessa aposta é de 10 reais e só vale pra novos usuários, beleza? Então corre na Betfair O link tá aqui na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado A promoção eu vou deixar aqui na descrição, o link pra se cadastrar Vem aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço E o principal é patrocinador do Vasco da Gama Vascaim, aposta na Betfair, é a Bet do Vascão Dito isso, galera, vamos aqui dividir em tópicos, tá? O presidente Pedrinho deu entrevista até extensa e muito boa ao Igor Rodrigues E o trecho que eu vou trazer pra vocês aqui Ele vai falar sobre o balanço dessa janela de transferências Que se encerrou na semana passada E até esta segunda-feira, dia 9 de setembro O Vasco pode estar inscrevendo aí jogadores livres no mercado Tudo indica que não vai chegar mais ninguém não, tá? Não saiu nenhuma informação até agora E os nomes disponíveis no mercado não agradaram, tá bom? Vamos aqui trazer pra vocês quais são os tópicos Ele vai fazer o balanço da janela Vai ser questionado sobre a questão de não ter sido contratado um zagueiro E ele vai, vou até adiantar dar um spoiler aqui Ele vai falar que muitos jogadores não quiseram vir Outros pediram salários absurdos pra poder vir ao Vasco E ele já, até adianto aqui, ele desmentiu que não houve negociação com o zagueiro E é em mina Ele vai contar bastidores da situação da negociação com o zagueiro argentiniano Gleglovich E por que que o negócio melou E ele falou que tem resquício aí da 777 na parada Porque o Vasco comprou o Juan Esforza do Nilson de Boas E não honrou os compromissos da forma como foi acordado em dia com a equipe argentina Isso gerou um pé atrás com o Nilson e minha leitura aqui O Pedrinho não vai falar com essas palavras O Nilson de Boas segurou o negócio de sacanagem Pra não fechar porque não confia mais no Vasco O Pedrinho até tentou explicar que é uma nova diretoria agora Mas a imagem da 777 ficou bem arranhada lá com o Nilson de Boas Ele foi questionado curto e direto se há uma frustração pela não contratação de um zagueiro Ele vai explicar e ele aproveita pra passar sobre a situação do Léo Esse momento de pressão que o Léo vive Vai falar sobre a questão daquela piada do humorista que aconteceu no evento do aniversário do Vasco Como eles chegaram ao nome do suíço Maxime Domingues E a efetivação do Rafael Paiva Vai ter um desabafo do Pedrinho a respeito da mentalidade perdedora que o grupo tinha Por causa das cláusulas que tinham no contrato dos jogadores De caso o Vasco ficasse apenas na primeira divisão Ele já ganharia o bônus com isso Isso estava inclusive em contrato Então com vocês o Presidente Pedrinho discorrendo sobre esses temas aí com bastante profundidade Confere aí Essa janela, como é que você termina? A gente pode falar aqui É uma janela de seis reforços Que começa com um coutinho, um boom enorme Tem sócio-torcedor, o tamanho do coutinho, a história do coutinho no Vasco Que tem o Souza com o Alex vindo ali junto nesse pacote A gente tem o Emerson que hoje é um jogador que está sendo titular várias vezes E agora mais na reta final da janela Teve o Jean e tem o Maxime que é o Suíço Chegando agora, inclusive ainda não jogou Foi a última contratação Termina como essa janela para você, Pedro? Foi uma janela difícil, cara? É uma janela sempre difícil, com muitos questionamentos, óbvio É difícil a torcida entender ainda do que a gente está falando da questão financeira Eu vou falar ainda sobre a cobrança que existiu sobre a posição Eu não gosto de falar especificamente de uma posição em respeito ao elenco Mas que foi cobrada pela questão de um defensor Mas o que eu falei é que a gente tem que ter responsabilidade financeira A gente perde um jogador importante, que é o Adson E a gente teve que fazer um movimento rápido com o Maxime Para que pudesse recompor ali numa parte ofensiva Que a gente percebe que a gente também tem uma necessidade E o que eu vou prezar sempre é de não causar nenhum dano financeiro ao clube Na questão do defensor Muitos defensores que nós conversamos já há muito tempo Eles optaram em não vir para o Vasco E através até de muita insistência Teve uma hora que você não quer vir para o Vasco, não vai vir Porque só vai vir para o Vasco quem quer jogar no Vasco E não foram escolhas importantes Que são os caras que saíram mesmo? Pedro Mina, Maurício Lemos? Esses caras chegaram a falar de fato? Mina não, Mina não Nunca a gente nunca teve conversa comigo Enfim, eu não vou dar nome em respeito Mas os zagueiros importantes que fizeram outras escolhas E cara, me desculpe, o Vasco está acima de mim e de outras pessoas Não quer jogar no Vasco, não vai jogar E na reta quase que final começou a conversa com o Ian Ela andou bem, estava tudo muito bem encaminhado Mas o News tem uma resistência ao Vasco Porque o antigo sócio não honrou os compromissos Com relação ao esforço A gente estava ali tentando compor Explicando que era uma outra gestão As coisas foram andando Cada vez eles colocavam uma outra situação A gente tentava ajustar E isso foi encaminhando, encaminhando, encaminhando Foram passando os dias Mas as coisas iam andando Então estava tudo muito bem elaborado e estruturado Para fechar o negócio Até que eles só mandam o documento assinado Depois de meia noite Do último dia Pela relação que eles tinham com o antigo sócio E a gente não esperava isso E aí não finalizou a contratação Porque do lado dos caras Do lado do News Eles soltam a nota oficial também Falando que na versão deles Que estava tudo esperando Eles estavam esperando o Vasco E que não teria chegado para eles Chegava Eu quero uma camisa azul Aí a gente estruturava Nós não fizemos tudo o que eles pediam Mas a gente chegava e não acorda Então pulamos essa etapa Agora eu quero o olho verde Aí a gente estruturava Não fazia o que eles queriam Mas eles aceitavam Beleza Aí morria ali Passado está tudo certo Está tudo certo Passava dois dias Eu quero a gente quer isso Então foram sempre colocando alguns obstáculos Mas a negociação estava fluindo A gente ia pulando de fase Só que no último dia Não respondia Não respondia Não respondia Não respondia Porque estava tudo muito bem caminhado E as coisas não aconteceram E outros zagueiros pedindo valores absurdos Valores que chegam ao nível do coaching Que aí bate na responsabilidade financeira O coaching eu consigo pagar Entendeu? Então assim O coaching até muitas vezes se paga Sim Então assim Eu não vou causar nenhum dano Esse é o preço de uma gestão responsável Porque com a cobrança que existia Eu poderia fazer loucura Contrato Eu vou te pagar Não pago ninguém E faz o que todo mundo fez a vida inteira Por isso que o Vasco teve que ser vendido Por isso que o Vasco hoje está nessa situação Para mim Hoje como gestor Eu tenho que fazer Tomar decisões que não são populares Mas eu estou pensando em mim Ou eu estou pensando no Vasco Então assim Muitos torcedores Só vão entender isso Se a gente vencer os jogos Ele está certo Se não vencer Vai falar Pô tinha que ter feito isso Mas eu sei que eu estou fazendo bem para o Vasco É uma frase que eu falo Que eu vou carregar Eu vou plantar uma árvore Para que alguém sentia na sombra Alguém tinha que começar esse processo Alguém tinha que começar Você me acompanhou na televisão Você sabe o quanto eu sofri no início lá Por um jeito diferente de comunicar Conversamos várias vezes sobre Então assim Muita resistência No final A consequência a gente colheu É isso que eu quero fazer aqui no Vasco Esportivamente Na parte administrativa Baseado nessa questão de responsabilidade Tentar mudar até o que estava acontecendo Isso eu consigo entender Agora perguntando para o Pedrinho Do jogo Do campo Termina frustrado Por não conseguir um zagueiro E aí eu não falo nem pelo pedido É pelo pedido da torcida Da sua mente Assim Pensando no todo Na briga do Vasco Até o final do campeonato Até o final do ano Faltou um zagueiro para você? Eu acho que não Não necessariamente É isso que me frustra Eu acho que são diversas coisas Que vão acarretar de repente Em um ponto Que todo mundo se apegou Mas se você me perguntar O que me frustra É que não teria necessidade De nós estarmos vivendo isso Porque quando uma empresa Entra para te dar saúde financeira Obviamente O que você comunica É tão importante Quanto que você assina Se tivesse sido comunicado Que você faria um projeto De médio e longo prazo Que o primeiro objetivo Era você sanar as dívidas Então todas as expectativas Iam ser compatíveis Com as expectativas do torcedor O que você projeta É a expectativa do torcedor Quando você comunica Uma coisa completamente diferente Você eleva o nível De expectativa do torcedor E aí o torcedor Quer aquilo que você comunicou Mesmo que não seja A tua realidade Então assim Se você me perguntar Qual era o objetivo Esportivo Qual era o objetivo Para o clube Pô O meu objetivo Para o clube Nesse primeiro ano É atacar as dívidas E a gente De repente Ter um ano de dificuldade Para no segundo ano Com a redução das dívidas Eu ter um pouco mais de receita A gente ir melhorando O elenco E no terceiro ano Pô Zeramos a dívida Agora a gente só tem Vamos para dentro Vamos para dentro Você criou um objetivo Pô O meu objetivo esportivo É só contratar jogador novo Porque eu preciso revender Não tinha um planejamento esportivo Se vender uma coisa No imaginário do torcedor E aí é isso E aí eu tenho que fazer escolhas Você perde o Adson Eu preciso contratar um aqui O outro jogador Ou um defensor Que é mais caro Então a frustração Não é especificamente De uma posição É que se tivesse Uma situação Uma empresa séria O Vasco Não necessitaria De passar por tantas dificuldades Já no ano passado Entendeu? E algumas metas Que eles colocaram No contrato Que tiveram que cumprir E aí fizeram Uma loucura Como eu já falei Depois do sorteio Da Copa do Brasil Do superfaturamento De uma folha salarial Se você buscar aí O Vasco Deve estar Provavelmente Entre as cinco maiores folhas Do Brasil Que é uma loucura Pensando no momento Que é uma loucura Porque não cabia Dentro de um De um orçamento De receita Então assim Como é que eu posso ter Uma folha Entre as cinco maiores Do país Se o meu orçamento Não é pra isso Se a minha receita Não é pra isso Entendeu? Então a conta não fecha Lógico que não fecha E eu não poderia Dar continuidade Pra isso Eu tenho que fechar A torneira E fechar a torneira É sempre muito ruim Todo mundo quer a torneira Aberta Então assim Eu poderia estar aqui Fazendo loucuras Então não é especificamente Uma posição Que me deixe Porque eu poderia Trazer essa posição Poderia trazer outra Eu não Na realidade Eu nem estaria aqui Se tivesse uma gestão Obviamente Honrando Do outro sócio Estaria só fiscalizando Eu estaria só fiscalizando E provavelmente Os movimentos Seriam mais organizados A janela fechou 2 de setembro Você ainda pode contar Com o jogador Que está ali no mercado Mas o Vasco Segue no mercado? A gente segue Mas a gente sabe Que é uma situação Bem difícil Que é bem mais específica Bem mais difícil Mas obviamente A gente não vai parar Enquanto tiver a possibilidade Mas a última A última Do Ian Que deu realmente Um baque Porque estava Muito bem encaminhado É difícil A gente falar especificamente De jogador Ainda mais na sua posição Mas eu Posso deixar assim De ter oportunidade De conversar contigo E não falar do Léo E falar do Léo Do Léo que eu conheci aqui Inclusive Um contato que a gente teve Rápido no estacionamento Aqui no jogo Que ele estava fora No ano passado Na reta final Que o Vasco precisava Sair daquela zona incômoda O Léo hoje É um Léo que está sendo criticado E aí Dentro da bola Tudo ok Mas é um Léo também Que recebe muita crítica Que foge do campo bola É uma crítica Muito pesada Muito agressiva Você é um cara E lá dentro da Globo A gente já conversava Muito sobre isso Preocupado com Com o lado mental Seu E acredito que aqui dentro Também com os seus jogadores Nesse impacto Que está o Léo Nesse momento Que está o Léo De uma cobrança gritante Eu não estou entrando aqui No mérito dela Se ela é válida ou não Qual que é a relação Como é que está o Léo Igor assim A questão para mim É emocional Mas direcionada Para a confiança Não vou entrar No outro mérito Na questão da confiança Ela é importante Não só para o Léo Mas para todos os jogadores Por isso que eu falei Como o mesmo time Consegue ter um desempenho Muito abaixo E esse mesmo time Consegue reagir Tudo é questão da confiança Por que as vezes Você com 2x0 Consegue fazer uma jogada Tão diferente Que você não faz Quando está perdendo o gol Porque Obviamente As coisas negativas As derrotas Elas te tiram A confiança De você arriscar Algo diferente Eu dou um exemplo Assim Por que todo mundo sabe Que o Messi joga O que ele joga Porque ele tem confiança Para botar para fora Todo o potencial Ele poderia ter Todo aquele potencial Mas está ali Mas está ali Com medo de errar Com medo de driblar Com medo de arrancar E não botar para fora Então a questão da confiança Ela é um ponto principal Para mim Para que você possa Botar para fora Toda a sua qualidade A gente sabe Que o Léo vive Um momento de pressão E eu converso bastante Não só com o Léo Como com os outros jogadores De você entender O teu momento Você precisa entender O teu momento E se adaptar Em alguma situação Dentro desse momento Para você recuperar E obviamente Voltar a desempenhar Então o que eu falo Para o Léo É que assim Cara Entende o teu momento Saiba o que você Tem que fazer Obviamente Identifica os pontos positivos Identifica os pontos negativos Corrige isso E trabalha Trabalha em cima De confiança Não tem jeito Quando as pessoas falam assim Trabalhar 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 É isso É trabalhar O Léo é um jogador Que ele tem a possibilidade De se recuperar Ele não é ruim Tecnicamente Ele tem uma boa velocidade Para zagueiro Ele sabe sair jogando Só que sem confiança Se tiver com a confiança Embaixo Ele não consegue Dar uma resposta E ele tem capacidade Para reagir Porque teve um episódio Aquele episódio Inclusive o movimento Dos jogadores do Vasco Que é muito bacana De união com ele Naquele momento Tua piada ali Inclusive na ação do clube Durante o aniversário do clube Aquilo ali Como é que soou Para você Chegou para você Foi ruim A gente não esperava Porque era um aniversário Obviamente da instituição O Rafael Cunha Que é o comediante Prontamente já Quando teve o episódio Já foi abordado lá Internamente Ele tentou Se desculpar publicamente E fez isso Obviamente o clube Se posicionou Os jogadores Se posicionaram Cara Eu acho que foi Uma tremenda De uma infelicidade Uma irresponsabilidade Porque era aniversário Da instituição E ali poderia estar Os próprios jogadores Inclusive Eu tive essa dúvida Se eles não estavam ali Então assim A instituição Não tem como Prever isso Então o que coube a minha Obviamente Através disso Ter uma consequência E teve a consequência E o grupo E o grupo também Se mobilizou Mostrando que Independente De qualquer situação É um grupo Bem unido Que se protege Em busca Sempre do melhor Mas e o Paiva Nisso tudo Cara Tipo assim Você está falando De uma janela De uma busca Até De reposição rápida O Adson foi Infelicidade danada Muito dificilmente A gente vai ter o Adson Jogando essa temporada De novo E ter uma recuperação Boa Cara Moleque bom Bom de bola Mas o Paiva No meio disso Como é que É até o aval Junto com ele Da contratação Dos caras O suíço Não tem o menor Problema de falar Que eu não conheço Como que chegaram Nesse nome Até o Paiva Participando disso Como é que foi Toda a conversa O nome Vem através Da análise de mercado Você identifica O perfil Que você precisa E ali tem um rastreamento Obviamente E aí O Marcelo O Felipe Obviamente Observam Diversos jogos Pegam as informações Necessárias E aí A gente chega Num acordo Para tomar a decisão E o Paiva É o treinador do Vasco Eu sempre falei isso Eu não precisava Falar publicamente Ele Obviamente Internamente Ele já sabe Que ele é o treinador Do Vasco É efetivado Internamente E fez E faz um trabalho Muito importante Quando ele Eu chamo ele Para ser o treinador Eu dou total liberdade Para ele Fazer o trabalho dele Porque eu já conheci O trabalho E Muitos meninos Da base Que ele também conhecia Ele sabe bem Do potencial Que tem Leandrinho Rayan Luiz Gustavo Lincoln A infelicidade Do Estrela Ter se machucado Jogadores Muito importantes Que já passaram ali Pelas mãos do Paiva Então assim É um treinador Da casa Que conhece E fez um trabalho Vem fazendo um trabalho De recuperação Importante A avaliação é boa A gente sabe De tudo Que a gente precisa Até para entregar Para o Paiva E também a gente sabe Das melhorias Que nós temos ainda Para ter Dentro de campo Enfim E de se estruturar Cada vez mais Para cada vez mais Ser mais Imponente Realmente voltar Com um jogo Mais agressivo Mais forte Mas é o que eu falei Não é um trabalho Nem de reconstrução Que a gente está fazendo De uma forma geral É um início de trabalho Porque assim Você tem que desconectar De diversos aspectos Para iniciar E elaborar De outra forma Até a questão mental Eu encontro Assim Um grupo Com o emocional Bem abalado Até pela questão Contratual Que eu já falei Com muitas cláusulas Em diversos contratos Com bônus Se o Vasco não cair Isso para mim Foi completamente Assustador Assustador Eu nunca imaginei Que tivesse uma cláusula Assim Se tratando De Vasco da Gama Então Você já mentaliza No atleta Uma cabeça Perdedora E para você Desconectar isso É muito difícil A vitória te ajuda E você tem que estar Ali implementando Mostrando Porque Ninguém é vencedor Por acaso E às vezes A mentalidade Ela tem que ser vencedora Antes mesmo De você vencer Mesmo você perdendo Você tem que ter Uma mentalidade vencedora Você tem que praticar Isso no dia a dia E entender o clube Que você defende O Vasco Pode estar Já há alguns anos Sofrendo Mas o Vasco É um clube gigante Eu não falo isso Com clubismo não O Vasco é gigante Eu já sabia disso Há muito tempo Desde que eu cheguei aqui E revisitando Obviamente Algumas cidades Você vê o gigantismo A paixão do torcedor Então assim Como é que conseguiram conectar isso Com os atletas Com cláusulas Se o Vasco não cair Botando jogadores Com uma mentalidade Perdedora Então você Limpar isso E introduzir Uma mentalidade É difícil Não é fácil E devagarinho A gente está tentando Reconstruir isso Bom galera Quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Sobre tudo Que foi narrado Nesse trecho Da entrevista Do Pedrinho Ao canal do Igor Rodrigues Por favor Vem aqui No Youtube E vai lá Canal Igor Rodrigues Vocês vão achar Muito legal Ele está com pouco mais De 50 mil inscritos É um projeto novo E o Igor faz um trabalho Incrível Inclusive tem muito Conteúdo de Vasco No canal Dá uma olhadinha lá Então é isso Assim eu vou encerrando Com vocês A nossa primeira edição E logo mais à noite Eu chego com a segunda E a última Do dia Beleza? Então é isso 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família E logo mais eu volto Com a segunda e última edição Tamo junto